a transmissão ao vivo agora, se vocês gostaram. E aí, tudo bem? Olha, peraí, antes de começar a falar, só olha a vista incrível do Rio de Janeiro. Que bom que você tem uma varanda aí pra ver isso, porque se não tivesse varanda... É, essa guarantana tá triste. E aí, tudo bem? Beleza, você viu o vídeo agora? Eu vi, eu vi. Estava assistindo lá. É engraçado, porque tem muitas expressões que usam em Colômbia, lá na Colômbia, que em Cuba também usam, mas significa outra coisa. Tem que ter cuidado. Meus comentários falaram, tipo, qual era, porque era como todo, era tipo, como berraco, né? Espera aí, berraco. Berraco, para a gente... Eu já estou falando espanhol. Vamos lá. Berraco, para a gente, é tipo uma pessoa tola, uma pessoa que, sabe, meio bobo, sei lá, não sei como falar. Que não tem conhecimento, que não sabe de nada, que sabe. Como que você fala em Guéuã? Guéuã? Ou Guéuã? Nem em Argentina. Acho que é em Argentina que fala isso. Não, aqui na Colômbia fala isso. No Chile fala também. Em Cuba não. A gente não fala isso. E já faz bastante tempo que você está no Brasil, não foi? Vai fazer dois anos e cinco meses. Alguma dessas expressões você já escutou no Brasil? A versão brasileira dessas expressões? É, escutei muito. A versão brasileira e tudo. Eu comecei aqui trabalhando numa cozinha. Eu tenho graduação em gastronomia. Aí comecei trabalhando numa cozinha. Quando eu nem sabia praticamente falar nada. E era a única mulher dentro daquela cozinha. Em geral era homem. Então trabalhar com homem aqui no Brasil e no Rio de Janeiro é complicado. Por quê? Porque eles ficam te zoando o dia todo. Tem muita gíria. Tem expressão em tudo. Pelo sotaque, pela forma de falar. Mas de forma amigável. Porque o São Angíria, que eu não conhecia. Eu imagino que tirando onda, né? De forma amigável. É, tirando onda também. Sim, não. Sim, sim. Sempre de forma amigável. Mas é muito real, muito real. Que bom. Eu fico contente de fazer esses vídeos. Porque é algo muito prático. É um nível mais avançado de português. E você que está aí há dois anos e meio. Você vê que realmente... Caramba, aqui mesmo a galera fala essas expressões. E quanto mais expressões você sabe. Quanto mais vocabulário você sabe. É mais fácil você se integrar com as pessoas. Porque você pode se expressar como você sabia no seu idioma. Entendeu? Não. Eu acho que eu falei pra você uma vez. Há muito tempo atrás. Quando eu cheguei no Brasil. Eu não sabia nem falar obrigada. Nada. Nada. Zero. Eu pensei... Minha palavra recebeu como cego em tiroteio. Cego em tiroteio. Perdido. É... Pior. Pior que ser um tiroteio. Eu já... Eu pensei... Poxa, o inglês é um idioma universal. De repente lá eu vou poder me defender. Nada não. Ninguém fala o inglês. O brasileiro vai ter que usar o português. Não vai fazer muito esforço pra falar em português. 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 Aprenda. Tchau. Horrível. Horrível. Foi uma experiência incrível. Porque eu queria comprar alguma coisa no mercado. E eles não entendiam. Eu não entendia. Então eu parecia um muda. Tipo... Mostrando que eu queria. Porque eu não sabia como falar. E... Foi incrível. Aí eu conheci você pelo YouTube. Eu comecei a procurar pra aprender português. E saiu um vídeo. Saíram vários youtubers, né? Mas saiu um vídeo de você. Deixa eu ver se eu lembro. Que tinha umas músicas também. Não vou lembrar. Como a Sertaneja. Tipo... Explicação de música Sertaneja, talvez. Era com música. Aí eu gostei. Entrei. Vi aquela opção do minicurso. Eu fiz. Continuei estudando. E continuei assistindo vídeos, né? No YouTube. Eu falei pra toda... A minha família toda. Todos os meus amigos. Pra geral. Gente, vocês têm que assistir. Pra geral. Pra geral. Muito pra geral. Pra geral. Pra geral. É. Eu falei. Vocês têm que assistir. Se vocês quiserem aprender português. Eu até pensei. Poxa. Ele tem que fazer aulas em inglês. Aulas em italiano. Aulas em francês. Porque eu quero aprender com ele. Agora eu quero estudar todos esses idiomas. Mas tem que sair com ele. Porque o método de você foi muito legal. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu cheguei aqui no Brasil. E fui pra Bahia. Da Bahia. Eu vim pra aqui pro Rio. Mas tanto lá na Bahia. Como aqui no Rio. Eu sempre falo do Felipe Braçuca. Sempre. Qualquer um que me pergunta. Aonde que você... Não. Sério mesmo. Aonde que você aprendeu a falar português? Com quem? Eu falo. É que eu tenho um professor. Que vocês têm que ler. Sério. Sério. É verdade. Eu tenho coisa. Eu lembro que no primeiro mês. Eu já ia no mercado. E eu falava coisa com... Sabe? O jeito de falar que você ensina. Porque você realmente mostra como é que é o português. Mas mostra como é que a gente no Brasil fala. Que é muito diferente. Você não vai falar. Pô, gente Lesta. Você pode me vender um pão? Não. Você vai falar. E aí tem pão? Dá um pão aí. É. Então eu cheguei... Não podemos. É. É mesmo. Eu chegava no mercado. E falava coisas assim. Muito diretas. E olhavam pra mim. Tipo. Você não é daqui. Porque tu só tá aqui. E você é diferente. Mas, pô. Você tá falando... O seu pai é brasileiro? Eu. Não. Ele é cubano também. Eu. Não estou entendendo. Porque deixava as pessoas loucas. Tipo. Como é que ela consegue falar isso? Eu só tenho um mês aqui. E ela tá aprendendo aonde? E foi muito incrível. É verdade. Eu falo pra vocês que o mais difícil é aprender palavras e expressões. E quando você vê muitos vídeos. Você todo dia vai aumentar o seu vocabulário. Então, sempre que você... Você vai ir na rua pra conversar com as pessoas. Você já vai usar o que você aprendeu hoje. Entendeu? Então, todo dia você tá exercitando algo novo. Você não tá exercitando o que você já sabe. Entendeu? Tipo. É algo novo. Porque se você não ver novos vídeos. Se você não consome novo... É consome, né? Consume. É panho. Consume. Você não consome. No vocabulário, você sempre vai estar reforçando o que você já sabe. Então, por isso que as pessoas chegam num ponto do português que eles... Tipo. Ah, eu não avanço. Tipo. Eu não tenho palavras. Eu não sei como me expressar. Cara, você tem que aumentar o seu viva. Pode crer. Você tá super brasileira. Não. Não. Tem um... Há uns dias atrás, eu tava falando com umas pessoas e tal. É que o carioca... Eu já passei por vários lugares. Por Brasília, Roraima, Bahia. Vários lugares. Mas, enfim. O carioca tem um jeito diferente. O carioca, eu falo que ele é maluco. Ele é meio maluco. Mas é legal. É muito diferente as expressões. É muito diferente. Aí, eu tava falando há uns dias com uma mensagem que eu tenho. E eu falei assim. Cara, deixa de falar o papo reto. Olha pra cá. Uma cubana mandando o papo reto. Não, cara. Eu acho que... Eu acho que... Eu tenho certeza que você é o tipo de pessoa que não se satisfaz com o básico. Sério mesmo. Porque pra você chegar no nível que você chegou, é tipo... Você se dá o trabalho de passar a barreira, entendeu? Do básico. Do médio, entendeu? E todo mundo, Suzano, que eu conheço, que fala muito bem português, que sabe muitas expressões, que se expressa de forma bem natural, que você tem até dificuldade pra saber ser estrangeiro, são pessoas que realmente colocam esforço nisso. Tipo, eu vou fazer mais que o básico, entendeu? Então, tipo... Eu sei que eu já posso me comunicar com o que eu sei agora, mas não quer dizer que eu vou parar. Então, você continua aumentando o seu nível. Vai chegar num ponto que as pessoas começam a escutar as suas ideias e você se torna até mais convincente pras pessoas. Porque você já pode argumentar em português de uma forma nativa, usando o vocabulário dessas pessoas do Brasil, português, e bem usado o vocabulário. Então, pra você comunicar suas ideias tendo vocabulário, é outra coisa, não é? É outra coisa, entendeu? Então, as pessoas absorvem muito mais do que você tá falando. E isso até mesmo em espanhol. Então, você já atingiu esse nível. Então, eu dou parabéns por isso. Tá indo muito bem. Muito bem mesmo. Muito obrigado. Parabéns pra você, que me ensinou tudo. Eu, não, eu... Como é que fala? Eu aprendi bastante, né? E eu sei que eu consigo me comunicar atualmente com qualquer pessoa aqui no Brasil. Seia do lugar que for. Bahia, Rio, de onde for. Mesmo que tenha outras palavras, que é outra coisa aqui no Brasil, eu viro maluca com essas coisas. Porque é incrível como tem palavras daqui que na Bahia não conhecem, ou falam outra coisa. Poxa, é o mesmo país. Não estou entendendo. Mas, enfim, eu consigo me comunicar, entender. Mas, mesmo assim, é o que você falou. Eu nunca paro. Pra mim, nunca é o 100%. Porque, até no espanhol, tem palavras que, hoje em dia, eu vejo ela e eu falo, o que significa isso? E aí, em espanhol. Entendeu? Então, no português, é a mesma coisa. Eu estou morando aqui no Brasil, dois anos e cinco meses. Mas, mesmo assim, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Cada dia é uma expressão, é uma palavra. São várias coisas que, recentemente, deixa... Sabe o que é engraçado? Que tem coisas também, tipo, os nomes das coisas. Tipo os animais, ou... Vou te falar... Por que é que estou falando isso? Porque tem uma música aqui que fala... Deixa eu ver... Eu não sei cantar, então... Mas, pois, sim, problema não. Tem uma música que fala mais ou menos assim. Ai, como é que é? Botei meu cavaco a chorar. Mandei meu cavaco a chorar. Uma coisa assim. Mandei meu cavaco a chorar. Mandei meu cavaco a chorar. É mais ou menos assim. Mas eu não entendia o que era cavaco. Cavaco. Poxa, cavaco. Eu falava cavalo. Nessa música. Mandei meu cavalo a chorar. Cavalho. Nada a ver, nada a ver. Mas cavaco... É tipo um violão pequenininho. É, mas eu não conhecia. Então, aí... Vou acabar aqui. É, aí... Aí que você percebe que tem muitas palavras ainda que você tem que descobrir, que tem que conhecer, que estão lá. Só que tem outras coisas que você, no dia a dia está vendo, mas você ainda não precisou falar daquilo com ninguém. Mas é um dia que essa pessoa fala daquilo e você fala... Estou falando em quê? Não, estou falando isso aqui. Você provavelmente se relaciona com muitas pessoas aí no Rio. Eu imagino que você tem... Toda hora está conversando com muita gente, né? Imagina. Sim, sim, sim. Eu sou muito sociável também. Porque isso é outra coisa. Quanto mais você exterioriza as palavras que você está aprendendo, mais vai ficar na sua cabeça. Então, já tem algum vídeo meu que eu falo do vocabulário passivo, vocabulário ativo. Não é somente você conhecer a palavra, você tem que aprender o significado da palavra. Tem que trocar o vocabulário passivo pelo vocabulário ativo. Que as palavras não te saem na memória. Tipo, você sabe o que usar no momento correto, entendeu? É, nem doçarela. É através da repetição. E no seu caso, é socializado com as pessoas, conversando em vários entornos, todo mundo está conversado, está saindo um montão de palavras, você escuta um montão de palavras. E não sei se já aconteceu com você. Acontece comigo em inglês. Se eu passar um tempo sem falar inglês, quando eu volto a falar inglês, e eu estou num grupo de pessoas, eu passo um tempinho escutando mais. É como se eu estivesse refrescando, sabe? A memória é tipo, se eu sou nativo, eu fico escutando. Tem. Então, tipo, ah, tá... Ah, tá a palavra. Agora eu vou entrar. Aí você entra na conversa. Vai esquentando o motor pra arrancar. É, literalmente. Aqui é engraçado, porque eu... Antes da quarentena, né? Porque agora ninguém está trabalhando. Eu estava trabalhando na recepção de um hotel. E a gente tinha hóspedes do mundo todo, né? E às vezes eu tinha que estar falando português, em espanhol e em inglês. Imagina o meu cérebro. Era tipo, caramba! E quando você chegava, você falava português ou sempre... Qual era o padrão que você usava? Se você não soubesse qual o idioma da pessoa, me aproximo. Você fala o quê? Você supõe pela cara? Não, não, não. Agora eu falo... Agora eu falo português. Mas tem... Como é que fala? Eu tenho, tipo, um detector olhando a pessoa, mais ou menos, eu sei de onde que é. Você chega um cara com a cara de gringo. Gringo. Já, esse é em inglês. Manda logo o hello, que é em inglês. Quando eu ouvi o cara falar lá, o cara fala português perfeito, né? Como fizeram com... Com o quê? Ah, foi isso aí, tá bom. Foi lá na China, tem um vídeo aí. Tem vários vídeos na internet da galera que você tá num país, que o pessoal espera que você nunca vai falar o idioma deles. Olha a sua cara, você não é daqui. E geralmente a galera que não é daqui não aprende o idioma. E você, pô, começa a falar o idioma deles. Tipo, o cara lá na China, saindo daqui da Colômbia e falando... Sabe assim, tipo, pá, 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 vai a galera, nossa. Acontece, acontece. Isso é bacana. Suzana, brigadão pela participação. Eu vou desligando aqui. Brigada a você. É uma reunião com a galera, o pessoal aí que... Os estudantes VIP que estão conectados, lembre-se que hoje à noite nós vamos fazer um zumbá. Vai ser o primeiro zumbá que a gente vai fazer. Tá bom. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto. Valeu. Junto e misturado. Tchau. Não desliga não que eu vou desligar aqui porque às vezes se você desligar primeiro, perde o live. Tá aí. Isso aí como é que é. Então, bacana. Bom que você gostou do vídeo. E você gostou da expectativa que gera também antes de começar o vídeo, né? O contadorzinho e tal. É, não. Eu tenho certeza pelo vídeo. Porque o meu próprio... Vai ser publicado. Vai ser publicado. Isso aí mesmo. Beleza. Abração, hein? Tchau, valeu. Tchau, abração. Tchau, tchau. Ale... Transcrição e Legendas Pedro Negri